Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Plutocracy, aqui no canal do The Machine, como sempre, prazer ter vocês comigo, galera, muito obrigado pela participação de todos aí, tá, tá sendo maravilhoso o respaldo de vocês, eu espero que esses rounds aqui sejam melhores agora, uma coisa que eu não fiz no episódio anterior foi dar uma olhada com o que tá nosso oponente, uau, ele tá muito à frente, ele tá lucrando em 27.5 mil, uau, o que que esse cara tá fazendo? Esse cara tá fazendo? Whatever, ok, galera, é o seguinte, nós estávamos num ponto aqui, eu não sei se vocês se lembram do episódio anterior, nós queremos vender o candelabro que nós temos lá como antiguidade e tudo mais, pra conseguir levantar uma grana e comprar algumas ações de uma outra empresa ali, pra realizar ambições do cara da empresa principal que nós estamos comprando ações, é uma loucura o negócio, mas é isso que a gente tá tentando fazer, a única pessoa que eu achei que comprou nosso candelabro é essa, Alexandra Richardson, aqui. Nós vamos fazer, não, não deu, não, 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 sorry, não, 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 porque eu quero errado, sorry, 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 ela não gosta mais de mim, mas ok, eu quero realizar, oh god 23 de maio ok 23 de maio a gente realizou a missão então fiz caquinha, totalmente clico totalmente errado tá, vamos vender, vamos vender, vamos realizar a missão dela, quero vender isso aqui thank you era só isso que eu queria fazer pronto, vendido então nós levantamos uma graninha aqui 37 mil, 37 mil eu acho que é o suficiente se as ações não subiram espero que não tenham subido pra comprar o restante que falta de ações aqui dessa empresa, da Carmatur nós precisamos de 20 mil ações dela, nós temos 12.800 nós precisamos de 7.200 ações mais ou menos 7.200 ações mais ou menos dessa empresa aqui pra que a gente consiga negociar com o outro cara lá vamos ver quem é o mais fácil o cara que tem preço é que você você é um belo investidor você tem preço você tem a quantidade de ações que nós precisamos então vamos negociar com você eu quero 7.200 ações isso vai custar 26 mil e isso tá ok é só isso que eu quero ou a chance não é tão alta a chance definitivamente não é tão alta vamos negociar nós precisamos de preço poderia até pagar um pouquinho mais caro e garantir isso aqui de uma vez por todas mas não eu quero eu quero tentar fazer grana então é melhor não pagar mais caro ok, deu certo perfeito ok maravilhoso vamos negociar isso aqui agora o que nós vamos fazer nós vamos lá no primeiro cara lá em Tandem tá esse cara aqui nós queremos realizar a ambição dele hello there nós queremos realizar essa ambição me dê os 74.1 mil aqui nessa nessas coisas vamos lucrar nada eu acho acho que nós gastamos mais ou menos deixa eu dar uma olhada 74.1 quero ver quanto de ações eu tenho aqui deixa eu olhar isso cadê eu aqui 64.1 ok então é exatamente isso não é lucro mas estamos realizando a ambição desse cara que significa que ele vai ficar mais mais fácil de negociar provavelmente nós vamos conseguir bons ah eu não estou ganhando lealdade com ele mas ok estaremos realizando a missão ele vai ficar feliz com isso perfeito adicionamos um agente nossa diplomacia é um ponto a mais do que ele que é maravilhoso vamos ver isso aqui o que é isso aqui que está rolando um vaso de 113 mil vaso chinês acho que nós queremos participar disso 113 mil 113 mil é bem interessante só que eu só tenho 85 em mãos será que dá para levantar mais uma grana aqui galera eu tenho 1% aqui provavelmente que não vai valer nada ah what ah não ok 63 dólares eu estava achando que era mil uau 63 dólares vamos vender isso aqui perfeito vamos sair dessa empresa hum cara até 113 é muito só que em compensação nós podemos fazer um bom lucro com aquilo ali acho tem ninguém querendo comprar ações daqui você está querendo vender você está com 0.8 participação eu estou com 0.5 isso explica a nossa diferença de grana galera eu vou esperar um pouquinho eu vou esperar um pouquinho aqui para ver se alguma coisa acontece perfeito era isso que eu queria que acontecesse você quer comprar minhas ações quer comprar 0.3 vai me dar uma boa grana isso aqui ok eu aceito eu aceito ele está pagando mais caro então vale a pena a gente levantou a grana que nós precisamos para negociar o vaso chinês vamos participar desse leilão aqui agora espero muito comprar isso aqui 72 72 é um bom preço por favor 72 para com isso já está ficando ruim 83 já está ótimo 94 94 eu vou fazer um grana não muito ok compramos o vaso 94 perfeito agora eu tenho que achar alguém que vai comprar isso galera é certeza que eu vou achar definitivamente não é um segundo eu já volto ok pessoal infelizmente eu não consegui ninguém para comprar nossa antiguidade então eu vou manter ela de qualquer forma nós compramos bem vamos lucrar lá quase 20 mil com ela se nós conseguimos vender pelo preço completo então está ok 20 mil garantia de lucra em algum momento só não vou conseguir vender agora o que é uma pena porque daria para eu fazer mais dinheiro ainda nosso oponente ele está fazendo quase 30 mil nós estamos atrás dele mais ou menos 19 mil certo 19 é isso mesmo não na verdade 11 mil certo 11 mil não 20 mil o que? ok o aka sabe contar às vezes às vezes ele não sabe ok vamos passar o tempo galera eu tenho uma grana aqui em mão mas eu nem vou nem vou investir ela não nem vai valer a pena nem vai valer a pena ok tem uma de bebidas cigarros ok vamos participar desse leilão tentar comprar bem 6 mil eu pago até uns 8 mil eu pago tranquilo ok uau mas o que é isso não vai ficar tudo não eu de vocês sorte todos vocês podem comprar se não for para lucrar eu não quero participar desses leilões eu poderia eu poderia negociar alguns estoques aqui não seria ruim poderia negociar com você inclusive você ainda não quer vender esse cara aqui quer talvez fosse interessante colocar todo o nosso dinheiro aqui não quer saber eu vou continuar brincando de leilão eu vou deixar essa grana a gente está fazendo uma grana está ok está ok vamos aguardar galera nem sempre o lucro imediato é o melhor lucro nem sempre o lucro imediato é o melhor lucro infelizmente o cara ele vai disparar um pouco ele vai para 250 mil mais ou menos nós estamos bem atrás eu estou dando azar com os leilões galera de verdade era para a gente estar melhor tá nós conseguimos lucrar vamos ver nosso inimigo ele está com 261 está vendo nós ficamos parados no que nós temos uau nós estamos muito atrás esperar o tempo passar aqui vamos ver o que vai acontecer galera se vem algum leilãozinho se acontece alguma coisa se alguém comprar nossos estoques aparentemente nada vem um leilãozinho mais um leilão de antiguidade cópia original da constituição uau seria maravilhoso comprar isso seria maravilhoso comprar isso o problema é que nós não temos a mínima condição de comprar isso na verdade se eu vendesse você tudo eu daria 29 mil é ainda estou longe eu realmente preciso vender o vaso para ter a mínima chance de participar daquele leilão dado isso e dado que eu realmente quero participar do leilão eu vou achar alguém no país que compre a minha antiguidade para que eu consiga comprar essa cópia e vender ela para alguém galera um segundo eu já volto ok pessoal olha só aqui em Nova Iorque aqui na Polestar World Wild está vendo tem dois caras que conseguem comprar o que eu estou vendendo e melhor ainda esse cara aqui vende ações de algum lugar eu vou me mudar para Nova Iorque para eu conseguir fazer esses negócios aqui não sei se é a melhor jogada possível mas nós vamos tentar vamos ver quanto que vai custar um mil para ir ok espero que a gente chegue a tempo oh God sério vamos alugar um veículo vai a gente quer chegar lá logo vamos alugar isso ok cheguei deixa eu pausar ok vamos lá eu quero entrar aqui e a primeira coisa que eu vou fazer é vender minha antiguidade quanto de grana você tem? você tem 773 e você tem 419 ok eu vou vender para você primeiro sério que você não paga o preço cheio não então não sorry não se não for o preço cheio nada feito vou vender para você primeiro você também não paga o preço cheio what the fuck me ferrei galera um segundo eu já volto ufa galera esse cara aqui vai me pagar o preço cheio que é maravilhoso vamos vender aqui tudo para eles nós vamos lucrar 36 funk em mil é maravilhoso isso holy god agora sim galera agora sim nós estamos fazendo grana vamos participar desse leilão aqui quero participar 106 eu pago 138 eu pago 138 eu pago estou fazendo boa grana 160 ok 160 e chega não quero brigar mais por isso perfeito 160 vendido e agora nós precisamos achar alguém que compre essa nossa antiguidade galera um segundo eu já volto ok pessoal nem foi tão difícil de achar o Adrian aqui ele está comprando antiguidade nós vamos vender vamos lucrar mais 20 mil isso aqui maravilhoso maravilhoso tá galera porque isso aqui fez nós aumentarmos nosso patrimônio para 253 provavelmente nós encostamos o nosso inimigo aqui é não muito mas ok encostamos o suficiente perfeito deixa eu só olhar de novo qual empresa que está lucrando mais no país inteiro está em 24% mas aqui eu tenho uma também que lucra 24% dividendos de 80 seu dividendo é maior seu dividendo é de 100 mas o problema é que você não está crescendo deixa eu dar uma olhada no valor das ações no geral está tudo estagnado aqui ela acaba estando estagnada talvez o problema é que vocês são terríveis de negociar meu deus eu ia tentar a vida aqui mas não vai rolar esses caras são muito ruins de negócio aqui eu tenho caras melhores para negociar eu tenho acesso a você apenas tenho acesso a você também poderia me dar preço pelo menos só para a gente investir essa grana quer saber vamos esperar o tempo passar vamos ver o que vai acontecer você vai me dar 9% a mais pelo valor das minhas ações acho que estou ok acho que estou ok acho que isso aqui na verdade me dá a capacidade de resolver uma ambição deixa eu aqui nas minhas conexões de novo quero ver os aliados nesse momento aqui no estado de nova york que eu ainda não tenho aliados esse é o problema talvez eu devesse mudar deixa eu dar uma olhada aqui de novo em teoria o lucro está caindo mas se não me engano tem um cara que quer vender ações aqui você Thomas Ross você quer vender ações e você poderia ser meu puppet eu poderia comprar essas ações de vocês e ter uma participação bem grande na empresa quanto que o meu cara meu inimigo já está participando da empresa cadê ele eu posso dizer que ele está aqui 1% 1.09% ok galera vamos voltar então acho que eu vendi todas as minhas antiguidades vamos garantir isso é de fato eu vendi todas as minhas antiguidades então a grana que eu tenho a grana que eu estou em mãos hora de voltar eu cheguei em agosto de 19 acho que isso está ok comprar o ticket 10 dias sério perder 33 dias ou perder 15 mil isso não é bom tá vamos arriscar perder os dias ok ufa deu certo vamos vir aqui e vamos comprar as ações desse cara está vendendo de tandem certo ok por 113 mil você vai vender 5 mil ações maravilhoso done ganhamos um agente além disso vamos ver se tem alguém que nos dá preço você é um bom cara para se negociar mas você ainda não negocia você também é um bom cara para se negociar não tem alguma coisa para usar contra você não aquele cara saiu fora daqui que coisa você eu acho que eu tenho coisa para usar contra você blackmail ou publicar para diminuir sua lealdade na verdade diminuir influência aquilo ali não vai fazer diferença para mim vamos negociar com você vamos tentar negociar primeiro com esse cara vamos esperar um pouquinho sabe por que eu tenho uma grana em mão se acontecer algum leilão nós podemos nos aproveitar olha lá leilão perfeito perfeito vamos negociar com esse cara tem 141 mil estou fazendo 6 um patrimônio de 238 não é um patrimônio tão alto por que meu patrimônio diminuiu era maior era maior tenho quase certeza que era maior meus inimigos isso aqui 247 só também diminuiu também diminuiu quanto de grana você está fazendo 36 esse cara faz muita grana entre um turno e outro ele faz muita grana estou pensando se nós não deveríamos investir essa grana eu vou comprar mais um pouco de ações vou tentar comprar agora por preço baixo esse é o principal esse é o principal 140 vou gastar aqui uns 50 mil em ações ok vou colocar aqui 3 mil ações pronto 3 mil ações vamos negociar com esse cara eu quero preço eu realmente preciso de preço isso me levaria para outro round pagando 1% mais caro então vamos tentar ir para outro round vamos para outro round vamos ver se a gente ganha preço eu pago 2% mais barato vamos para aqui vou fazer negocia mais um round de negociação vamos ver se a gente consegue pagar mais barato ainda vamos aqui oh god acho que não vai dar galera que azar fala sério morava vamos tentar comprar você não negocia de caras bons para negócio seria isso talvez louis simons não eu também não negocia esperar mais alguns tornos mais alguns dias mais um dia perfeito agora você não quer negociar comigo maravilhoso legal filho da mãe você não quer negociar você foi o cara que acabou de entrar por isso que você não quer negociar essa mulher que não tem preço ah você negocia agora ok vamos com você então quero comprar todas as suas ações perfeito isso que eu vou tirar da empresa normalmente não costuma ser boa coisa mas ok vamos tentar eu quero eu definitivamente quero preço mesmo que isso signifique sei lá não ter certeza da compra mas se eu não tiver preço eu prefiro não comprar ok de fato não compramos yay o último é o meu inimigo obviamente ele não vai me vender e você não quer negociar você vai comprar uma casa a casa vai ser uma coisa que nós vamos conseguir usar só muito pra frente no jogo o simons é possível de se negociar não não é ok agora é isso galera nesse turno é isso é o que deu pra fazer o cara vai distanciar de novo ele diz olha ele diz it is what it is demos sorte nos leilões não demos sorte nas compras de ações dessa vez mas tudo bem nosso patrimônio foi pra 260 o patrimônio dele tá em 295 não subiu tanto não subiu tanto e nós temos 150 em mãos né que dá pra fazer uma boa grana aqui ainda esperar o tempo passar ver se algum leilão aparece aparecer um leilão de bebidas cigarros ok vamos participar 7 mil pode ser depois nós vamos conseguir comprar por um preço decente acho que tem uns uns 13 mil dá pra comprar não mais do que isso 13 700 é o meu preço final é não 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 tô à vontade pode levar se não for pra lucrar eu nem compro galera se não for pra lucrar eu nem compro o cara se moveu pra cá por quê? uau a World Wild tá lucrando 29% e a Globehead também mas a World Wild tá com dividendos de 100% uau a Candide tá em 28% uau a World Wild tá muito forte galera o problema é que na World Wild até onde eu me lembre eu não tenho muitas entradas pra se negociar 100% de dividendo é muita coisa eu não tenho muitas entradas pra negociar os caras aqui tem economia muito alta tá vendo? aqui as ações seriam muito caras pra mim eu não sei se valeria exatamente a pena já a Globehead o dividendo dela é de 80 né? talvez não valha a pena acho que por enquanto vale a pena ficar onde nós estamos tá lucrando 28% eu estou ok o dividendo da Candide é melhor é de 85 tem alguém aqui que eu consiga negociar bem? não tem obviamente não tem mas esses caras querem vender ações da Candide 301 mil ok? você 301 mil e você 301 mil também muita grana 301 mil sério? é padrão aqui você quer comprar de onde? Conflex 20 mil ações da Conflex 20 mil ações da Conflex vamos esperar galera vamos ver o que vai acontecer é interessante a movimentação do nosso oponente ver se vem algum leilão uau uau pera o que? isso não é bom ele está na Polestar provavelmente está ele já foi para lá e comprou 0,5% a mais ele deve estar lucrando um absurdo 59 mil what the fuck what the fuck ok 86 vamos participar disso aqui e tentar comprar bem depende muito de comprar bem isso aqui 60 mil ainda é pagável com bom lucro 60 mil perfeito deixa eu olhar se lá na Polestar se alguém compraria isso você vende mas vende de onde né? o maior problema desse lugar aqui é eu não ter entrada eu não ter ninguém que está vendendo para mim esse é o maior problema e eu provavelmente vou ter que sair fora da Tandem não vou vender minhas ações lá ainda vou esperar ela voltar ao preço normal para depois tentar fazer qualquer movimentação aqui na Candid ninguém compra o troféu que nós acabamos de comprar ver se a gente consegue vender ele aqui para lucrar você você compraria nós lucraríamos alguma coisa aqui vamos fazer uma grana mais um cardeal perfeito maravilhoso ok ok esperar um pouco mais de turno acontecer aqui galera leis sendo passadas qualquer coisa nós vamos investir em toda a nossa grana na Candid oh god oh não o turno vai filho da mãe filho da mãe a Tandem subiu de novo você quer comprar a Tandem mas eu não vou vender porque isso aqui der prejuízo mas a Tandem subiu de novo então ok ainda bem que nós não nos desesperamos ali ânfora de 73 mil vamos participar vamos tentar fazer uma grana 50 mil 50 mil tá bom perfeito maravilhoso ótima grana vamos continuar galera é o que é o que tem pra hoje tá deixa eu achar alguém que vai comprar isso aqui eu já volto galera um segundo ok pessoal não foi tão difícil achar alguém pra comprar aquela antiguidade olha só olha só aqui na própria Candid olha só tem esse cara aqui o Charles Moore ele tá comprando antiguidades vamos vender pra ele ele compra pelo preço completo isso é maravilhoso vamos vender lucrar mais 14 mil pronto perfeito então nosso patrimônio total agora é de 302 mil vamos tentar dar uma olhada como que tá nosso oponente nosso oponente nesse momento ele tem 257 mil uau o cara subiu infinito 257 mil e lucrando 57 mil por mês nós estamos bem atrás galera nós precisamos de mais poder de compra eu preciso evoluir habilidades econômicas pra conseguir ações mais baratas e começar a fazer uma grana de fato galera eu vou encerrar por aqui eu espero que vocês tenham gostado eu tô subindo meu patrimônio total precisamos de um patrimônio mais ou menos de um milhão um milhão e meio pra que a gente consiga comprar uma companhia e aí fazer lucros maravilhosos meu nome é o Aka como sempre foi um prazer ter vocês comigo aquele abraço e até mais tchau tchau